Bom dia turma, vocês estão bem? Tá vendo essa floração aqui ó, que tá começando a abrir? Essa floração é a da Ledeboria socialis Ela tava até tomando uma claridade muito alta E eu trouxe ela agora com uma sombrinha Olha os cachinhos, que lindo, olha É muito bonitinha essa floração Eu gosto demais dessa planta Ainda mais que eu comecei a cultivar ela como um presente Aí ficou bem, gostei mesmo, sabe? Olha só Ih, não foca Turma, eu tô separando essas mudinhas aqui Que é o envio de hoje, tá? Eu vou enviar essas mudinhas agora E ó, ripzales Tem aqui, eu conheço como orelha de macaco Essa aqui, não sei como você conhece Tem o glauca Essas glaucas também é um sustento Em breve também a gente vai atualizar o site com novidades Mas você ainda encontra plantas como essas aqui E várias outras lá no site O link tá na bio aí do Instagram Ó, calancho e mãe de mil Esse aqui é o envio de hoje O bacana é que a gente envia imediato Porque é pertinho do correio Então fica fácil pra gente enviar Então não precisa juntar O cliente pede Confirma o pagamento Assim que confirma A gente já bota pra hidratação E separa pra envio De imediato mesmo Paz Paz E aí Vai esses galinhos lateral Que é os ladrões Esses menorzinhos E pega o caule principal aqui E enterra Pode ser até mesmo nos substratos da planta mãe Acabei de terminar um vídeo pessoal Que eu vou fazer para vocês E provavelmente vai hoje Para o canal do Youtube Que é falando sobre Como você pode fazer a poda do manjericão E aproveitar os galhos para fazer mudas E também o que vai acontecer Quando você poda ela Seja no ápice da planta Aqui em cima, na ponta dos galhos Ou seja lateralmente Quando você faz uma poda tem um efeito na sua planta E eu falei sobre isso no vídeo de hoje Espero que vocês gostem Vai lá no canal, é só pesquisar o N Plantas Ei turma, esse réus que eu postei Nem todas as plantas que estão mostrando lá Estão disponíveis para venda Muitas que estão disponíveis para venda Não estão no réus E muitas que estão no réus Não estão disponíveis para venda São só algumas que eu estava Que eu estava manuseando Então Não considere aquelas disponíveis Ok pessoal Algumas pessoas me perguntaram Então já esclareceu para todo mundo Ok Mas em breve Muitas delas vão estar disponíveis também E aproveita para deixar o seu like Uma pulvinata Duas glaucas Todas potes seis E essas plantas aí Tudo enraizada Bem enraizada Vão ser enviadas agora Confirmou o pagamento A gente envia de imediato E olha que coisa mais linda Elas acabaram de ser tiradas do vazinho Você vê que a gente vai dar uma limpada Nas raízes com água A gente bate a água para tirar o excesso Aqui de substrato E também nas folhas aqui Que acaba sujando um pouquinho Aí agora é o envio No caso da compra por boleto O boleto ele fica gerado lá E aí a gente sabe que a pessoa vai pagar Ou vai cair daqui No máximo três dias Aí a gente já considera Esses três dias já desidratando Que é o caso dessas Aí se a pessoa ela paga no cartão No meio do story Chegou a encomenda aqui em casa E chegou as embalagens No caso são as embalagens que a gente envia As suculentas Os cacos Para chegar bem no cliente Tem que ser bem embalado Mas como eu ia falando No cartão de crédito Aí não tem como a gente prever Que a pessoa vai comprar Porque cai de imediato ali Então a gente hidrata e envia Também rapidamente Então o processo de qualquer forma O envio é bem rápido mesmo Hoje é o dia das encomendas Que acabou de chegar da Pet Love A ação dos monstinhos aqui de casa Olha o pacotão que a gente tem que comprar Porque é muita alimentação Come demais Se comprar o que não dá para nada E falei o que causou Esse amarelado aqui Na minha Equeveria Black Prince No vídeo que eu estou fazendo agora Provavelmente hoje vai estar lá no Youtube Então confere se você já é inscrito Eu vou deixar no próximo stories Um link para você arrastar Uma das plantas que a gente vai enviar hoje É essa clauca aqui Olha pessoal Ela já ultrapassou o pote 11 Já está indo para o pote 13 E ela já está quase justificada Muitas folhas já estão trocando aqui Várias camadas novas Então a gente vai transferir ela Para outro lar no caso Então a gente vai enviar Com muito carinho essa aqui Para mais uma cliente Que ela sempre está Completando a coleção aqui com a gente E já está com bastante espécie já E vocês tem muitas espécies por aí Música 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 Legenda Adriana Zanotto